Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo e nesse vídeo eu trago para vocês mais uma comprinha da Shein que acabou de chegar, agora chegou bem rápido e esse pacote não foi taxado, graças a Deus. Eu vou mostrar para vocês tudo o que tem aqui dentro, então já corre aí e deixa aquele grande like, se inscreve no canal se ainda não faz parte do canal Fave de Mel, aqui no canal Fave de Mel tem um pouquinho de tudo, então eu tenho certeza que você vai encontrar algum vídeo que te ajude de alguma forma. Primeiramente eu começo a mostrar para vocês, gente, essa calça leg que eu simplesmente achei maravilhosa, uma qualidade espetacular, gente, ela é muito linda mesmo, olha como que ela é linda, gente, bem resistente, bem resistente mesmo. Eu peso 66 quilos e tenho 1,60m, então pode pegar o tamanho ainda. Gostei muito, muito dela. Aqui também veio o fiche de natação aí, eu comprei para o meu menino, para o meu filho, e parece ter uma boa qualidade. Eu vou abrir aqui. O óculos parece ter uma excelentíssima qualidade, gente, é muito bom. Gostei, viu? Muito bonito. E aqui, e essa parte aqui é de plástico, né, que é mais uma parte de silicone, e aqui é um plástico mais duro, mas a qualidade é boa. Meus amores, olha só que toalhinha mais linda, para você dar de presente. Gente, eu achei assim, muito bonitinha, e ainda tem com a sacolinha. E o mais bacana de tudo é que essa toalhinha tem o formatinho de ursinho. Ela é bem macia, bem fofinha, tem uma camisola, que pense que coisinha mais romântica, mais fofinha. É um conjuntinho, né? Tem com a calcinha. Gente, olha que linda. Ela tem um elástico aqui na lateral. A alça dela é regulável. Achei muito bonitinha, gente, muito bonitinha mesmo. Também veio um biquíni. Bem romântico aí, né? Todo cheio de coraçãozinho. O tamanho desse biquíni é um tamanho P. Então, esse tamanho P aqui, ele dá em mim, perfeito em mim. Porque os biquínis da Shein, eles têm uma forma grande. Então, se você não gosta de um biquíni muito grande, eu aconselho que você sempre pegue aí, né, um tamanho menor. Aqui é o biquíni da Shein. Não tem que comprar roupa de banho na Shein, porque tem uma qualidade muito boa. A parte de cima aqui tem um bojo bem levinho, discretamente, que você pode tirar o bojo por aqui. Mas o bojo é bem fininho, gente. Bem fininho mesmo. Olha como é que é fininho. Amores, olha esse kit de prendedor de cabelo. Tem pessoas que chamam de chucha, rabicó, elástico. Então, olha só, que coisinha mais linda. Parecendo uma pelúcia, né? Na realidade, é de pelúcia. Esse aqui já é de veludo. Vem contendo quatro. Tem esse par de luvas aqui. Bem confortável. Aqui essa parte é o antiderente. Muito linda. Olha pra esse prendedor de cabelo. Que coisinha mais mimosa, mais delicada. Amo essas coisinhas assim, gente. Vocês não têm noção do quanto que eu amo. Olha que coisa mais linda, gente. Não sei se dá pra vocês verem aí direitinho. E pra encerrar o nosso vídeo, vamos encerrar com esse kit aqui também de prendedor de cabelo. Vem essa aqui branca e essa preta. E é isso, né? Chegamos até o finalzinho do vídeo. Se você gostou das minhas comprinhas aí, não esquece de dar um like. Como sempre, eu vou ficando por aqui. Um cheiro no coração. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e... Tchau.